Oi, gurias! Hoje, eu e o Bruno viemos mostrar pra vocês a nossa novidade pra fechar 2023 com chave de ouro, que é... A nossa casa nova! Então, gente, vamos começar pelo começo. Aqui é a fachada da casa. Como vocês podem perceber, ela está em obras ainda, né? Ela não tá pronta. Mas ela vai ser entregue, prontinha, finalizada pra gente. Então, eu vou mostrar pra vocês a disposição dos ambientes, como que é cada coisa aqui da casa. O Bruno tá aqui atrás, vai dar a opinião dele também. Então, eu espero muito que vocês gostem de viver esse sonho com a gente. Então, vamos começar. Aqui é a nossa garagem, que cabem dois carros. Ou seja, o Bruno já pode dar mais um pra mim. Então, aqui cabem dois carros. E aqui, aí, vai ser a nossa porta de entrada. E agora, vocês vão olhar um pouquinho pra cima, que essa daqui é a fachada da nossa casa. Ela ainda vai sofrer algumas alterações, a gente vai mudar algumas coisas. Mas a ideia é que fique algo, assim, incrível e realmente do nosso jeitinho. Sejam bem-vindos. Na nossa casa. Entra, 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 pessoal! Então, aqui tem um espaço muito bacana, muito grande, que será toda a brinquedoteca da dona Cecília. Então, aqui, na verdade, a ideia poderia ser também um home office. Mas o papai abriu mão do home office dele, pra deixar todo o ambiente da brinquedoteca da Cecília. A gente vai fazer um ambiente muito legal. Quero ver se eu coloco uma casinha aqui embaixo, assim, ó. A ideia é o que não falta, né? Inclusive, a Duda, que é a nossa arquiteta, já está o quê? Pensando em mil coisas pra gente fazer nessa casa. E o Bruno vai se deliciar, né, amor? Com certeza! Então, aqui a gente tem uma área de entrada, né, um hall de entrada bem bacana. Aqui também tem uma parede grandona, que dá pra gente colocar parador, quadros, plantas, mil coisas. Nesse lado aqui, a gente tem um lavabo. Vem cá, amor. Mostra pra nós o banheiro aqui, ó. Então, aqui é um lavabo, é um tamanho ótimo também. E desse lado, que é, assim, simplesmente a melhor parte dessa casa. Esse living enorme, todo integrado, com a nossa cozinha. Gente, imagina o tamanho da bancada que dá pra fazer aqui. E aqui vai ter a nossa sala, nossa TV. Aqui o Bruno se divertiu, né? Ah, com certeza. Aqui eu quero o meu controle. O sofá é o meu controle. Aqui é a parte do Bruno, que ele ama. A parte de decoração, de living e tal. E ali vai ser a minha parte boa também. É, a churrasqueira. Aqui tem toda uma parte gourmet, muito legal também. Uma área enorme, assim, pra gente colocar uma mesa grandona, com muitas cadeiras pra receber a galera aqui em casa. Então, vocês sabem que a gente ama receber as pessoas. E, graças a Deus, essa casa é bem ampla e tem espaço pra todo mundo. E também aqui na cozinha, bem pertinho, nós temos a área de serviço, que vai ser aqui. Como a gente falou, vai ter algumas mudanças, né? Tá meio baguncinha, porque a obra está acontecendo, inclusive barulho de obra nos vizinhos também. Mas a gente vai fazer algumas modificações aqui. A porta vai mudar de lugar, essa porta a gente já quer fechar. Ah, então assim, um monte de mudanças que a Duda está fazendo aí pra gente. Tchau. Tchau. Tá calor. Gente, tá muito calor, misericórdia. 38 graus nesse Rio Grande do Sul. Me falaram até que era só frio. Inclusive, a gente vai continuar morando no Rio Grande do Sul, né? Recebi lá no Insta, quando eu postei pra vocês que nós tínhamos uma novidade, algumas meninas sugeriram que a gente fosse voltar pra Santa Catarina. E não, gente. A gente vai continuar morando no Rio Grande do Sul mesmo. Inclusive, aqui é um condomínio fechado também. A gente prezou muito pela segurança. Até porque a gente tem criancinha pequena, né, Cecília? E tem um aninho só. Futuramente, pode ser que venham babies por aí, né? Essa não é a surpresa, por enquanto. Muitas pessoas votaram nisso, inclusive. Nossa, 99% das pessoas acharam que a gente estava grávidos novamente, que a Cecília foi promovida irmã mais velha. Será? Mas ainda não, né? Então, um passinho de cada vez. A novidade da vez realmente é a nossa casa. Mas a gente não vai voltar nem pro Espírito Santo, nem vou voltar pra Santa Catarina. A gente vai continuar no Rio Grande do Sul mesmo, morando numa casa linda, dentro de condomínio fechado, super seguro. E vocês acham que acabou? Não, vamos pro segundo andar comigo. Vamos conhecer? Vamos lá. Ah, garota. Então aqui, gente, tem uma escada. E essa parte toda vai ser de vidro. O que eu acho muito legal, porque dá uma luminosidade incrível pra casa. Claro que a gente pode colocar cortinas e tal, mas lá em casa, na casa que a gente tá morando agora, também tem isso. Eu sou apaixonada por esse vidro grandão, assim, do lado de da escada. Ilumina demais dentro de casa. Então, gente, essa daqui é a nossa suíte principal, a suíte do casal. Ela é bem ampla também, já tem um lugarzinho pra minha penteadeira. Olha, eu ouvi isso, hein? E a varanda, ela dá de frente pra fachada da casa, só pra vocês se localizarem um pouquinho, né? O bom é que é o condomínio fechado, então não tem movimento, né? Claro, passa carros, mas somente de quem mora aqui. E aqui temos a melhor parte dessa casa, que é o meu closet. E sim, gente, vai ser só meu. Olha só, hein? Olha só, gente. É maior do que o closet que eu tenho hoje, ou seja, eu posso comprar mais lookinha ou... Olha só. E desse lado aqui fica o banheiro, que a gente vai ter o passo da parede. Como eu falei, tem mudanças pra fazer nessa casa. Então aqui é um banheiro bem amplo também, um box bem grandão, com dois chuveiros pra ninguém passar frio quando toma banho. E aqui ficaria o vaso, mas a gente vai tirar essa parede, né? Porque não precisa esconder pra fazer xuxi. É verdade. E aí Tchau Bom, então agora, bora ver os outros quartos E aí amor, tá animado pra essa casa? Bom, essa casa, ela foi desenhada por nós por acaso E nós vamos contar essa história daqui a pouquinho É, vamos contar tudo É verdade Olha só, aqui, deixa eu ver pra cá Vamos ver pra cá, senão eu fico com conta-luz Esse daqui vai ser o quarto de visitas Sim, continuaremos tendo quarto de visitas Porque a nossa família é toda de fora Então quando vem, vem de mala e cuia, né? Então precisa ter um quarto de visitas E também um home office Que o Bruno abriu mão lá embaixo pra deixar pra Cecília Então vai ser aqui, junto com o quarto de visitas Então aqui vai ser a folha da bancada, ó Do home office E aí onde vocês estão ressecando? Show Essa casa são quatro suítes E duas delas é aquela suíte estilo americana Que tem um banheiro no meio E divide pra dois quartos Então aqui é a parte do lavabo E aqui é a área íntima Nossa, tem muita obra pra fazer aqui, hein? Tem Inclusive essa janela também já vai sair de lugar É verdade Vai vir pra cá pra gente poder fazer uns bem bolados aí E aqui, gente, temos o outro quarto Só pra vocês ficarem situadas Amorzinho, vem pra cá Que aí as pessoas conseguem entender Eu tô em cima de um banco aqui, quase Mas esse daqui vai ser o quarto do nosso futuro bebê Né? Então é um quarto extra que a gente tem No caso, o terceiro, o segundo, o quarto, o quarto Não sei Mas é o quarto do futuro bebê Esquipor E olha a vista que ele vai ter Olha só A vista é lindíssima A cara de feliz da madame Bora ver o quarto da Cecília? Que não é esse O quarto da Fitoquinha com a irmã mais velha Ela vai ter o quê? Um banheiro individual Vai ter uma suíte própria danada, hein? É uma suíte só pra ela Olha o tamanho desse banheiro, gente Se duvidar maior que o nosso, amor Então a Fitoquinha vai ter o quarto individual Né? A suíte dela É uma suíte individual Assim como o nosso E a dona Cecília também Vai ter essa vista privilegiada, né? Assim como o futuro irmão ou irmã dela, né? Música E tem muitas coisas pra fazer Até a lateral aqui Deixa eu mostrar É verdade Mostra aí, amor Tem uma baita de uma lateral aqui Que também nós vamos fazer algumas artes Já tô conversando com a Duda sobre O Bruno quase nem se folga, né, gente? Não, isso daqui Se o Bruno pudesse ele seria o que pede É, isso daqui é sonho É o estágio da vida dele vai ser essa casa Ah, sim Vou até virar aqui E aí, amor? Tá se divertindo, né? Não, demais, assim Pequeno resumo do processo Assim, foi muito rápido Em menos de um mês, assim Tudo aprovado Nós encontramos essa casa Que, assim, é dos sonhos E ela não está finalizada O que é ótimo Porque nós podemos finalizar Da nossa forma Do jeitinho que a gente quiser Escolhendo tudo E vai ser uma realização de um sonho De poder finalizar uma casa No copo Eu sempre quis construir, né? Então por que não agora Fazer a parte do acabamento? Então nós temos aí Algumas metas Alguns prazos Pra poder, então Chegar nos finalmentes Muito feliz Muito feliz Muito feliz Tchau, tchau. Gente, a melhor parte da casa para esses dias em que a gente está o quê? Desmanchando de calor, vai ser a nossa área social, aqui com piscina, com espreguiçadeira, com água, com hidromassagem, com chuveiro, com tudo que estiver direito. Tá bonito essa área, olha só. Tá bem, tá ornando, viu? Tá ornando. Tô destruindo igual. Tchau, tchau. Então vocês vão conferir com a gente todo o projeto 3D. Eu espero também que vocês queiram acompanhar todo o passo a passo, né? O legal de estar em obra é que a gente vai sim fazer diário da obra para vocês. Então eu sei que pode ser uma dúvida que a galera tem. Ai, Tami, vocês vão gravar? Vamos, vamos gravar tudo. Diário da obra, diário da decoração, diário de como é que a gente vai fazer para pagar tudo. Então a gente vai gravar tudo. Importante isso. Então a gente vai sim gravar o máximo para vocês, vocês vão participar de cada detalhe. Eu também vou. Ai, que bom, amor, fico muito feliz. Gente, o Bruno, assim, tá no chão dele, sério. Então vocês vão ver com certeza, talvez, muito mais ele do que eu aqui, né, amor? Verdade. Ele vai participar bastante. Vocês queriam ver Bruno, vai ter Bruno nessa casa. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado da novidade. Porque eu gostei. Eu também, eu também. Espero que vocês queiram acompanhar com a gente aí todos os vídeos do Diário da Obra. Dá sua sugestão, escreve aqui embaixo o que vocês acharam. Eu sei que estava todo mundo esperando que eu estivesse grávida, gente, mas não foi dessa vez. Ainda não. Pera mais um pouquinho que daqui a pouco, acho que talvez a próxima novidade, quem sabe, seja. Oi, dá sugestão. Nós gostamos da sugestão. É, é isso aí. Escreve aqui embaixo o que vocês acharam, dá a opinião de vocês, que a gente adora interagir. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.